Esse é o Capso e nós vamos falar agora do crime que aconteceu dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Um rapaz lá do MBL, o João Bettega, ele foi agredido por cinco pessoas, foi agredido inclusive com armas brancas, segundo ele diz, com uma faca e coisa e tal. Ficou inconsciente, só recobrou a consciência no hospital, um absurdo completo, um crime completo. Pior ainda do que isso foi a nota da universidade que diz que eles sabem só que eles estariam pintando paredes de forma não autorizada. É um caso absurdo de colocar culpa na vítima. A vítima estava provocando o pessoal da universidade, estava provocando os esquerdistas e coisa e tal. Eu fico imaginando se a reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina, no dia que tiver um estupro nas dependências da universidade, vai dizer que, ah não, mas a moça estava usando minissaia, ela provocou o crime, né? Porque é a mesma situação, que história é essa? Mesmo que se o pessoal do MBL estivesse pintando uma parede lá, estivesse apagando os grafites da esquerda lá, que desse uma multa pra eles, que fizesse algum procedimento contra isso. Isso não justifica violência, não houve agressão a ninguém ali, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Bostil, Varonil, Fábrica de Impostos do Governo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu só pra deixar claro, não quero confundir as coisas, vocês sabem a minha posição com relação ao MBL. Eu não gosto do MBL. O MBL adotou uma postura que eu considero absurdamente inaceitável pra qualquer pessoa de bem no Brasil, de não apoiar Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022. foram um dos, do que eu considero, responsáveis pela ascensão do ladrão corrupto de nove dedos ao poder aqui no Brasil, a volta desse pesadelo todo. Sim, o MBL foi um dos responsáveis por isso. Eles têm muito poucos votos, não vão conseguir fazer diferença em nada, mas a diferença que teve entre Lula e Bolsonaro foi pequena mesmo e foi justamente devido ao MBL e a outras entidades desse tipo se posicionando de forma errada na eleição de 2022. Eu reputo a eles essa culpa. Mas é aquele negócio, né? Por mais que eu não goste do MBL, eu tenho que reconhecer que foi um crime que aconteceu ali. Um absurdo completo isso, né? O chamado ódio do bem, né? Porque aquilo que eu falo pra vocês é muito engraçado. A esquerda adora dizer que a direita é odienta e que tem crime de ódio e não sei o que lá, mas fora críticas na rede social, é muito raro ter realmente um episódio de violência da direita. Teve alguns? Sim, teve alguns. Mas a esquerda é muito mais comum em fazer isso. O tempo todo o MBL mesmo já foi vítima de vários problemas desse tipo em universidades federais, onde intera a esquerda ali dentro, a galera mais nova, ainda não formou a cabeça. Tem muita gente que acha até um absurdo isso, fala assim, não, as universidades estão cheias de esquerdista. Fica tranquilo, essas pessoas vão crescer, elas vão sair da faculdade, vão perceber o erro que foi o posicionamento político delas na faculdade. Mas o fato é, enquanto elas ainda estão lá, ainda estão nessa ilusão do esquerdismo, esse pessoal é muito violento. Eles realmente têm uma psique de gangue, de máfia, que acham que justifica qualquer coisa, porque eles estariam supostamente... Porque os fins justificam, os fins justificam os meios. E não, nunca isso é verdade. Os fins nunca justificam os meios. Enfim, então o que aconteceu aqui? O ódio do bem do pessoal lá da Santa Catarina, da Universidade de Santa Catarina. O João Bétega, segundo ele diz, ele estaria fazendo um trabalho de fiscalização, estaria vendo as paredes lá que estavam sendo pintadas pelo pessoal, não sei se é verdade, quem está falando o quê, se era fiscalização, se eles estavam pintando, mas de qualquer forma, uma coisa não justifica a outra. Esse negócio de dizer, ah não, mas estavam provocando o pessoal da esquerda ao pintar paredes e coisa e tal, e daí merece apanhar, que negócio é esse? Isso aqui é um crime, gente, isso aqui é lesão corporal grave, esse tipo de coisa. É como ele próprio diz, tentativa de assassinato. Ele ficou desacordado, ele perdeu a consciência, né? Enfim, isso aconteceu na quinta-feira, dia 13. Ele teria sido espancado, deixado inconsciente por cinco pessoas, pelo menos, e outros três integrantes do movimento estavam no local para restituir paredes pichadas com mensagem chamando o MBL de nazista. Então, eles estariam lá pintando essas coisas. A gente sabe como é a DCL de universidade, né? É inútil isso daí, mas enfim, eles estavam pintando. E o pior, a gente vai ver, é a nota da Federal de Santa Catarina. Eu acho que o pior de tudo é isso. Enfim, ele foi para o hospital, recobrou a consciência, ainda está bastante lesionado, fez um BO, o antagonista aqui falou com o FSC, mas não teve retorno, a gente vai ver a nota do FSC depois, né? Não, é a primeira vez, também já teve um caso de um adolescente que foi agredido pelo candidato Guilherme Boulos, lá numa reunião com o candidato Guilherme Boulos. Enfim, vamos ouvir aqui o João Bettega falando sobre o que aconteceu. para a gente continuar avaliando o caso, né? Pessoal, o João Bettega aqui, acabei de sofrer uma tentativa de homicídio na UFSC Federal de Santa Catarina. Entrei lá para fazer uma fiscalização e cinco pessoas me encurralaram e me arrebentaram na porrada. Estou bem machucado aqui. Levei socos, chutes, cotoveladas, inclusive levei coronhada também. Eu quase morri, fiquei desacordado umas três vezes. Graças a Deus, eu acabei sobrevivendo. E esse vídeo tem que circular por todo o Brasil para vocês verem o que estão fazendo dentro das universidades públicas. Ou seja, é isso daí. O mais engraçado é que se você procurar nas páginas de pessoal da esquerda, o pessoal está comemorando. Isso é que é o ódio, entendeu? Isso é que é política de ódio. Isso é que é coisa de nazista e fascista. Quando a gente fala que o nazismo e o fascismo nascem na esquerda, eles podem até... Na minha opinião, o nazismo e o fascismo não são de esquerda necessariamente, eles são uma terceira via, uma terceira opção, mas eles nascem da esquerda, nasceram exatamente dessa forma. O pessoal comemorando a agressão de alguém do outro lado. Repara, eles acusam a direita de ser intolerante, de não aceitar a diversidade, não sei o que lá, não sei o que lá, mas eles próprios fazem isso e comemoram. Se você for nas páginas da esquerda, o pessoal está comemorando isso daí. Está achando engraçado o cara todo machucado, falando que tomou porrada e coisa e tal. E, infelizmente, também tem algumas pessoas da direita também falando isso, né? Que, pô, que legal a coisa e tal. Gente, isso é um crime, isso é um absurdo. Violência não se justifica de forma nenhuma nesse caso, né? Por mais que o cara... Ah, eu discordo dele. Discordo. Beleza. Mas, pô, dessa forma, isso é um absurdo, né? Enfim, saiu a informação aqui também em vários outros meios de imprensa. E, aqui, ó, parece que eles chegaram lá pra refazer a pintura e havia uma emboscada, foi uma agressão bem feita, uma agressão política dentro da universidade, né? No caso do Betegas, tratou de uma tentativa de homicídio. Já identificamos cinco deles que irão enfrentar as consequências. Não vão ficar impunes, disse o Israel Russo, que é o assessor de imprensa do MBL. Então, o pessoal está fazendo a investigação por conta própria, agora vai depender da polícia fazer isso. E vocês sabem, a polícia, pra investigar dentro da universidade, precisa da licença da própria universidade. A polícia não pode entrar na universidade sem licença. Isso é um resquício da época da ditadura militar, em que isso servia justamente pra proteger a esquerda. Agora, parece que do mesmo jeito vai proteger de novo, né? Um absurdo esse negócio. Aqui, até esse momento, a Universidade Federal de Santa Catarina não havia se posicionado. Ela se posicionou hoje pela manhã, mas foi pior do que qualquer coisa. Olha só a nota da Universidade de Santa Catarina aqui no tweet da própria universidade, né? A despeito do incidente ocorrido no campus de Florianópolis. Incidente? Isso foi um crime. O cara foi agredido, foi parar no hospital. Que incidente é esse, né? Em que um jovem alega ter sido agredido, a universidade se manifesta repudiando qualquer ato de violência e suas dependências contra qualquer pessoa. E aí, ele fala... Ao mesmo tempo, informa que a Secretaria de Segurança Institucional, através dos seus servidores, se colocou à disposição dos envolvidos no episódio. Ou seja, o que eles estão dizendo é... Eles não vão investigar, não. Vocês que procurem a gente pra pedir pra gente investigar as coisas e coisa e tal, né? E a Universidade Federal de Santa Catarina está tomando ciência de todo o acontecido pra avaliar as medidas cabíveis no caso. Inicialmente, sabe-se que houve acesso e intervenções não autorizadas pela instituição no prédio do centro de convivência. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui... Eles estão tomando o partido dos agressores. A gente sabe que o pessoal do IML foi lá pintar as paredes do negócio, né? Ou seja, estavam instigando a esquerda. Não, não pode. Não pode usar minissaia, senão você está instigando estupro. Não pode. Olha o absurdo da justificativa da Federal de Santa Catarina. Olha o nível deste pessoal pra defender o ódio da esquerda. A esquerda é muito mais odianta que a direita. E eu falo pra isso. É por isso que o nazismo e o fascismo nasceram na esquerda. O Hitler era do Partido Socialista Alemão. O Mussolini era socialista, se considerava socialista. Esse ódio surge na esquerda e caminha em direção ao fascismo e ao nazismo. É um absurdo completo isso daqui, né? E aí, ainda colocam que não que a situação atual do prédio é reflexo da falta de repasse de verbas, como sempre, funça chorando verba, né? Ai, que a gente precisa de mais verba e coisa e tal. Essa é a vida de funcionário público é chorar a verba pra receber mais. Entregar mesmo não quer entregar porcaria nenhuma, né? Ainda termina aqui. Cabe destacar que a universidade condena a ação de grupos organizados externos à instituição que promovem invasões a espaços educacionais e atitudes que claramente expressam o desconhecimento da realidade institucional maculando a imagem da Federal de Santa Catarina. Ou seja, eles estão criticando o MBL, porque o MBL foi lá pintar a parede, o MBL não pode ficar invadindo e mudando as coisas dentro da Universidade de Santa Catarina, não. Olha o nível do absurdo que esse pessoal chegou, né? Enfim, realmente não tem o que dizer disso daqui. É uma vergonha completa pro pessoal da Universidade de Santa Catarina. Não dá pra entender esse tipo de gente. Realmente, o nível de bitolação desse pessoal é absurdo, né? O pessoal aqui, os libertários colocaram aqui, o Ivanildo III falando aqui sobre a justificativa da Universidade Federal de Santa Catarina. Ah, o MBL provoca até apanhar, né? Ou seja, estão justificando o que está acontecendo ali, né? O Rafael Lima também coloca aqui. Ah, mas ela estava vestindo quando foi assediada. O que ela estava vestindo quando foi assediada? É exatamente essa ideia, né? É um absurdo completo isso daí, bicho. Realmente, não tenho o que dizer sobre isso. É muito triste. Espero que tenha consequências pra esses alunos lá, esses esquerdistas lá da Federal de Santa Catarina e para a reitoria, que fez esse comunicado absurdo nesse caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.